Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nos últimos dias, o principal tema das redes sociais e também aqui no YouTube tem sido nada menos, é claro, que a treta com a Gabi Catuzo. Nós da Central já trouxemos diversos vídeos explicando a situação, portanto se você tiver curiosidade de entender toda essa polêmica envolvendo a streamer que falou que todos os homens são lixos e são um bando de merdas, não se esqueça de checar os nossos outros vídeos aqui da Central. A gente vai estar disponibilizando eles na descrição e também nos cards pra você entender essa história por completo, beleza? Mas, long story short, acabou que ela perdeu o patrocínio da Razer por falar tais coisas. E agora, cara, o que tá acontecendo é que basicamente a gente tem uma guerra de sexos. A gente tem a galera defendendo as mulheres, falando que ela estava correta e que a Razer cortar esse contrato foi um absurdo. E um outro lado defendendo a questão de igualdade e respeito mútuo das pessoas. A questão, cara, é que nessa guerra de sexos que está rolando devido a essa polêmica dos homens serem um lixo, agora tá sobrando até pra ProPlayer e também ainda mais pra Razer, que está sendo novamente questionada por tweets de provavelmente militantes e outros grupos que estão se organizando contra o que está acontecendo e pedindo pra Razer agora retirar um ProPlayer por nada menos que uma piada que ele fez há anos atrás. Sim, é realmente um absurdo o que tá acontecendo e agora a gente vai explicar pra vocês toda essa história. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central e agora eu e o White vamos explicar por que a Razer e este ProPlayer estão sendo atacados por machismo, né, cara? Pois é, cara, e isso era meio de se esperar, né? Porque a gente vê hoje em dia essa polarização e como eu já falei nos outros vídeos, cara, quem vê a Central sabe que a nossa opinião é que a galera não quer mais igualdade. Que a galera quer privilégio agora, quer ser maior que os outros, quer vingança, né? Então o que a gente tá vendo aqui é basicamente o quê? Fizeram, né, mandaram lá pra Razer mostrando o que a Gabi tinha falado, a Razer claramente ia se afastar da criadora de conteúdo, da streamer, por quê? Porque ela é uma empresa e ela não quer esse tipo de treta pro lado dela, né? Porque foi uma coisa super pesada que ela falou, né? Ela generalizou, foi uma treta gigantesca, a Razer obviamente ia sair daquela treta. Só que agora eles tão pegando um outro cara que a Razer parece ter algum tipo de ligação ali, né, com esse pro player e querem tirar ele agora pra Cristo pegando coisas antigas dele pra crucificar ele como uma forma de vingança. Vocês fizeram com a mulher, agora vocês tem que fazer com o homem. É basicamente isso. Então a gente vai mostrar pra vocês e dar a nossa opinião, é claro. Então novamente galera, pra entender toda essa treta vejam os nossos últimos vídeos. A gente fez um vídeo falando que a StreamerBR diz que homens são lixos e merdas, StreamerBR perdeu o contrato da Razer e foi ameaçada, e youtubers e mídia estão defendendo o StreamerBR. E nesses três vídeos a gente explica tudo o que aconteceu nessa situação, mas resumidamente, Gabi Catuzzo, streamer, foi lá e postou no Twitter que todos os homens são lixos e são um merda. Por quê? Ela postou uma foto brincando falando que ela tava montada no chat, na imagem, ela estava montada em cima de um touro, então ela tava chamando o chat dela de gado, né, um bando de boi. E alguém fez uma piada falando, ah, você pode montar em cima de mim quando quiser. E ela não levou essa brincadeira também de boas, ela ficou puta com isso e fez um tweet lá falando que todos os homens são uns lixos, sexualizam as mulheres, é tudo um bando de merda. Quem não é merda é exceção. E isso, cara, levou um monte de polêmica. Por quê? Porque atualmente a gente tem tanta essa questão de feminismo e questão de racismo, que o que? A gente quer respeito entre todos os gêneros, sexos, whatever. A gente quer que todo mundo seja respeitado. E a gente vê uma situação dessas acontecendo, a gente fica pasmo, a gente acha um absurdo. Então muitas pessoas começaram a reclamar, falar desse tweet, e no perfil da Gabi, ela deixava que ela é embaixadora da Razer, como descrição de perfil. Então a galera foi na Razer, cobrou uma atitude da Razer e acabou que a Razer anunciou publicamente no Twitter que ela estaria quebrando tecnicamente o contrato com a Gabi. O que acontece é que o contrato com a Gabi ia acabar, ia bater uma data e eles anunciaram que eles não vão renovar mais esse contrato. Falam que eles não apoiam esse pensamento da Gabi e que ela nunca foi embaixadora da marca. Ou seja, justiça foi feita porque ela foi babaca, sim, não adianta tentar defender. Eu não estou atacando a Gabi, eu estou atacando a atitude da Gabi. A atitude da Gabi foi babaca, foi um discurso de ódio, sim, e isso movimentou toda essa polêmica. E é claro, quando tem polêmica, as empresas têm a lógica de tentar se mover para longe disso. Uma empresa, cara, tem que ser o mais aberto possível para todas as pessoas, porque, por exemplo, se eu crio uma loja de móveis e eu viro e falo Bem-vindo à loja do Lion, eu só vou vender para homem. Cara, além de eu estar sendo um puta de um babaca, né, por estar sendo machista, eu ainda vou estar deixando de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente tem todo um mercado feminino que eu não vou estar lucrando com isso. Então, as marcas sempre querem se manter longe de muros, querem se manter longe de polêmicas para tentar almejar o máximo de crentes possíveis. E o que a Gabi estava fazendo era o quê? Uma polêmica. Então, nada mais lógico que a Razer não querer mais continuar com a Gabi. E agora, as pessoas que defendem a Gabi, diversas pessoas do movimento feminista, estão criticando a Razer, falando que a Razer estava, tipo, apoiando machismo por causa disso. E, cara, a gente tem diversos tweets doidos e bizarros, absurdos, que a gente mostrou no nosso último vídeo. Mas agora, a questão da vez é que sobrou para o jogador de Counter-Strike Global Offensive, que é o Lucas Telles. Ele é um jogador profissional de CSGO que joga pela Luminosity. E aí, recentemente, ele foi convidado para entrar na MIBR. Essa que seria uma equipe de esportes também de Counter-Strike. E, no caso, a MIBR é patrocinada pela Razer. Ou seja, ele entrou na equipe recentemente, certo? E aí, a galera automaticamente começou a falar, ó, vocês colocaram esse cara, dá uma olhada nos tweets dele. E aí, a gente vê imagens de um tweet de janeiro de 2017, mais de dois anos atrás, em que ele fala Mulher feia é igual bolacha que caiu no chão? Se ninguém ver, dá pra comer. Boa tarde. Outro tweet, ele fala Mulher feia é igual chuva. Pra dormir é bom, mas pra sair na rua é complicado. Boa noite. E aí, a gente vê uma foto, né, dele anunciando, né, mostrando uma foto dele com a camisa da equipe MIBR. E a Razer falando, seja bem-vindo à família, hashtag Team Razer. Ou seja, o cara entrou nessa equipe, a Razer está parabenizando ele por entrar nessa equipe. Não é uma equipe da Razer, é uma equipe patrocinada pela Razer. E agora, essas pessoas, né, essas lacradoras de plantão, estão cobrando da Razer uma atitude porque falam que isso é intolerância, discriminação e machismo. Também considerando isso como objetificação da mulher. E cara, eu preciso dizer que isso é um absurdo porque é uma piada ou não? Porque o que as pessoas não estão entendendo é que existe uma linha bem tênue entre piada e discurso de ódio. A Gabi Catuzo falando que todo homem é um lixo, falando que quem não é lixo, quem não é um merda, é exceção. Isso é uma piada ou é um discurso de ódio? Hum? Pra mim isso é um discurso de ódio. Pra mim ela está efetivamente falando que todo homem é um lixo, ponto. Aqui o que a gente tem é uma piada falando de mulher. Falando que mulher é igual bolacha e cão no chão, se ninguém vê dá pra comer. Agora o que acontece? Isso é uma piada. Assim como se postarem uma piada sobre negros, uma piada sobre loiras, uma piada sobre gays, uma piada sobre português. A gente vai rir, cara. É uma piada. Sabe? Ele compartilhou uma piada no Twitter dois anos atrás. Uma piada. E agora estão chamando ele de machista, intolerância, discriminação e objetificação da mulher. Será que eu preciso dizer o quão absurdo é isso, cara? É uma piada, velho. O humor não tem dessas, White. Sim, é totalmente diferente e eu vou dar a minha opinião já aqui que é eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de piada. Eu sou adepto ao humor negro também. Pra mim é piada, velho. A piada sempre vai ter alguém que vai ficar ofendido. Mas a gente faz piada com tudo, velho. É uma piada. Isso aqui foi claramente uma piada. Ele não tá, tipo, humilhando. Ele não tá, tipo, falando com ódio como aconteceu com outro tweet. E eu acho que a gente pode pegar o exemplo do Cossielo, né? Que ele fez aquela piada de negro e a galera caiu matando em cima dele e ele perdeu patrocínios também. Então, nesse caso aqui, a galera tá marcando a Razer, tá pedindo, né, pra ele ser afastado do time. E, mano, sinceramente, eu não acho, eu não duvido que a Razer acate isso também lá. Eu não sei você. Porque a Razer fez isso com a Gabi e aí a galera agora tá caindo matando em cima da Razer. E ainda continuam as polêmicas com a Razer. Então, a Razer tava no lugar errado, na hora errada. Porque ela patrocinava a Gabi que falou besteira e se ferrou. Aí agora, porque ela puniu a Gabi, no caso que não vai renovar o contrato, qualquer pessoa que entrar na instituição Razer, quer dizer, nesse caso tá entrando num time que é patrocinado pela Razer, né? Eu nem sei se a Razer pode fazer alguma coisa. No caso, ela poderia, tipo, tirar o patrocínio do time, né? Ou a equipe acatar isso e tirar o jogador, não contratar, mas que eu acho bem difícil, mas eu não acho impossível com essa repercussão que pode rolar nas redes sociais. Então, assim, mano, sinceramente, eu acho que as duas situações são bem diferentes. Uma é de um cara fazendo piada sobre mulher feia e a outra é um discurso de ódio. Eu acho que tem muita diferença aí, tá, sabe? É muito diferente. Exato, são duas situações completamente contrárias, velho. Aqui a gente tem uma pessoa que está entrando em uma equipe que é patrocinada pela Razer, certo? E eles estão buscando tweets de anos atrás de uma piada, velho. Entende? Então... Não, é até o caso da Gabi, cara. Vamos usar como exemplo ela falando a piada. Eu estou montada no chat, dizendo que o chat dela é gado, não sei o quê. É a piada dela. Piada dela. E o cara entrou na piada. Por mais machista que a piada possa ser, tipo, ah, monta aqui em mim mesmo, pode vir montar. Mano, é uma piada machista? Com o sexualizando? Pode ser. Sim, só que ela deu abertura para essa piada, porque ela fez uma piada exatamente igual, dizendo que estava montada no chat. Exato. Então ele se sentiu no direito de fazer isso. Ele foi babaca? Beleza, achou que foi babaca? Xinga o cara. O problema foi ela chegar e falar, não, todo mundo é por causa desse cara aqui. Aí ela errou e para mim é total diferente o que ela fez lá e o que está acontecendo aqui agora. Exato, porque assim, se ele fazer uma piada de mulher, falando que mulher é igual bolacha, é intolerância e discriminação, eu luto por igualdade e democracia, que é o mesmo que considerar que a piada da Gabi Catuzo, falando que ela está montada no chat, também é intolerância e discriminação. Mas que no caso não foi. Estão sendo intolerantes porque estão falando que os homens são gados. Nenhuma das duas foram. Nenhuma das duas foram. Está vendo como não faz sentido eu falar que tanto o tweet do Lucas, o pro player, é intolerante quanto o tweet da Gabi é intolerante? Porque é piada, velho. Os dois foram de boa fazendo isso. Os dois têm direito de fazer isso. Até o PewDiePie fazendo piada de nazismo e judeu. É piada. É piada, velho. Eu concordo. É uma zoeira, tá ligado? Agora o que acontece, o que a gente está vendo aqui não é uma zoeira. O que a gente está vendo aqui é uma vingança, tá certo? Eles estão revoltados porque a Gabi perdeu o patrocínio, então eles estão putos, querem uma vingança. A gente precisa encontrar alguém para perder o patrocínio da Razer porque esses machistas precisam sentir na pele. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas! Machistas! Bi, bi, bi. E aí o que acontece? Sobra para o pro player. Por quê? Porque ele fez uma piada. Então assim, é um absurdo. Ele está sendo utilizado, tá? Ele está sendo utilizado como bala nesse tiroteio, velho. Ele está literalmente preso nesse fogo cruzado em que a gente tem um lado que acabou saindo tecnicamente vitorioso na sua proposta que era fazer com que a Gabi perdesse a Razer e agora eles querem tirar a Razer de alguém, não importa quem, velho. Sendo que o cara não fez necessariamente nada errado. É uma piada. Não, e convenhamos, mesmo se a galera não tivesse marcado a Razer, vamos pegar o PewDiePie. O PewDiePie perdeu o patrocínio da Disney porque a Disney viu aquilo porque um jornal fez, eu não lembro qual jornal que fez a postagem, tipo, uma mídia postou isso, a Disney viu e tirou o patrocínio dele, sabe? Tipo, aqui foi tipo uma massa inteira pedindo, sabe? Então assim, a galera está fazendo a mesma coisa. Eles querem que aconteça a mesma coisa com o pro player, sabe? Eu acho muito tenso essa questão de perder patrocínio porque, presta atenção lá, não sei se você concorda comigo. Vamos pegar a Gabi, ela tinha o patrocínio da Razer, recebia lá a grana dela, e se aquela grana dela, ela precisasse para viver, por exemplo, sabe? É uma coisa tensa de pensar, tipo, pô, vocês estão pedindo para a pessoa perder o emprego dela que sustentava ela, sabe? Mas isso também volta na questão de, putz, mas por que ela falou aquilo, mano? Tipo, mano, que tenso. A empresa fica em cima do muro, velho. Ela não sabe o que fazer, tipo, eu continuo com a pessoa, vou sair... Mano, a empresa sempre vai escolher sair. Sempre. Por isso que eu estou falando que nesse caso aqui, eu não acho o maior absurdo dele perder também. Porque a Razer pode ver e falar, pô, a gente fez com uma, vamos ter que fazer com a outra. Então, tipo, o público meio que está impondo isso para a Razer. Eles estão ferrados. A Razer está ferrada. É isso. É, quem está se ferrando é a Razer, saca? Só que eu não consigo concordar que isso daqui, esses tweets, no caso, são intolerância e discriminação, velho. Para mim, isso daqui não é machismo. Para mim, isso daqui é uma piada. Eu acho que é piada. Se ele está sendo machista, ela está sendo femista. Naquele tweet montado no touro. É muito simples. É igualdade. O que a gente precisa hoje em dia é igualdade e respeito. E tem que acabar o politicamente correto, velho. White, a questão do politicamente correto, na minha perspectiva, era respeito de todo mundo, velho. Todo mundo tinha que ficar de boas, tá ligado? Só que o que está acontecendo é que o politicamente correto hoje em dia e movimentos feministas, movimentos LGBT... Estapolou já, mano. Não é mais sobre respeito e politicamente correto. Agora, essas coisas foram invertidas para o quê? Para privilégio. É tipo, não, não pode falar nada de mulher. Não pode falar nada de negro. Não pode falar nada de LGBT, tá ligado? Sinceramente... Isso daqui é uma piada, velho. É uma piada. Cadê o bom senso? Quando eu saio na rua hoje em dia, eu tenho medo de falar com alguma mulher. Exato. Porque vai que eu falo alguma coisa e, meu Deus, eu tenho medo, sinceramente, velho. Eu nem olho para as minas na academia que eu estou porque já vão pensar, você está me secando aí, porra? Está caralho a quatro? Porque eu não posso fazer nada. Eu não posso olhar para uma outra pessoa que já estão falando... Mano, é aquele caso dos caras que ficam andando no metrô, tanto no Brasil quanto lá na gringa, que os caras andam no metrô e, óbvio, por a gente ser homem, a gente acaba abrindo as pernas, né? E aí teve um movimento, tipo, ai, isso daqui é spreading, é uma coisa machista, o homem abrir a perna, mostrar a dominância e o caralho é com a... Tipo, mano, é sério isso, velho? O homem abrir uma perna é, tipo, uma coisa machista para você? Tipo, que porra é essa? O que está acontecendo com vocês? A gente vai estar lutando por respeito e igualdade e não por essas coisas absurdas que estão acontecendo, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa que quer privilégio para o homem ou privilégio para a mulher. Eu quero respeito e igualdade. Faltou-se respeito com os homens no caso da Gabi. Ponto. Vou criticar e acho que está errado. Da mesma maneira que se xinga uma mulher, está errado. Exato. Entendeu? Exato. Eu ia falar exatamente isso. Se tiver qualquer postagem que eu vejo que o cara está sendo babaca com a mulher, velho, eu vou ser o primeiro também a criticar. Mas nesse caso aqui foi uma piada. Exato. Foi uma piada, velho. Ele não está falando que todas as mulheres são vagabundas. Todas as mulheres são um lixo, são uma merda. Toda mulher é feia. Toda mulher é... É bom para dormir. Ele está... É uma piada, tá ligado? Ele não está fazendo um discurso de ódio como foi o caso da Gabi e generalizando. Isso aqui é uma piada, mano. Entendeu? Tanto é que o comentário do cara lá pode sentar aqui que eu deixo quando quiser. Eu até concordei com a Gabi. Não gostou, mano? Xinga o cara, mano. Vai lá, xinga. O cara achou babaca? Mano, xinga. Eu xingo junto. Machista, xingo junto. Não tem problema. Só não, né? Não faça discurso de ódio. A questão é o mimimi. Porque quando a piada é com o argentino, é com o português, é com o LGBT, tá de boa. Vamos fazer uma piadinha aqui. Vamos zoar o veado aqui. Vamos zoar a loura. Agora, quando é com você, aí é outras mil, não é mesmo? Aí dói no seu rabinho. Então o que a gente está vendo aqui é uma situação em que ele está sendo pego para Cristo. Não tem por que estar acontecendo isso. Também, se a Razer fizer alguma coisa, eu também, eu estou contigo, eu não vou ficar decepcionado porque eu entendo que a Razer só quer se manter longe de treta, mano. A Razer está numa merda por causa da Gabi, então ela quer se manter longe de treta. Mas eu também não acho que é necessário um posicionamento da Razer em relação a isso. Eu acho que a Razer tem que deixar quieto. Ela tem uma equipe inteira e, cara, sei lá, a Razer é o quê? Tirar o patrocínio da equipe inteira por causa desse moleque que ele fez um tweet de piada dois anos atrás. Ou tirar o cara do time que acabou de chegar, né? É, então, tipo, sabe, eu acho decisões desnecessárias. Mas se acontecerem, tudo bem, é liberdade deles, eles fazem o que eles quiserem, se eles acreditam que isso é melhor para a empresa, foda-se. Isso não é machismo, isso não é finismo, e discriminação é o caralho, isso é o caralho, isso daqui é a economia acontecendo e tem que rolar igualdade, entendeu? Se rolar femismo, a gente tem que criticar. Se rolar machismo, a gente também tem que criticar. Agora, não é porque as mulheres sofreram mais ou porque os negros sofreram mais ou porque os LGBTs sofreram mais que qualquer uma dessas categorias sociais merecem uma carta branca para fazer o que quiser. Merecem o caralho. A gente precisa de respeito, igualdade e todo mundo ficar no seu quadrado. Não ficar pagando de gostoso como se você tivesse direito a alguma coisa. Você tem direito a ficar quietinho no seu canto e respeitar as pessoas para que você também seja respeitado. Bem, pelo menos é o que eu penso, não é mesmo? Mas afinal, o que você pensa, você que está assistindo esse vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. O que você acha dessa polêmica que está rolando até hoje que parece que não tem fim? Eu quero saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de assistir os nossos outros vídeos falando do assunto para você entender por completo e, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui na Central. Nós postamos dois vídeos por dia de diversos assuntos no mundo dos games, então não se esqueça de clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!